Hello, class! How are you today? How was your weekend? Remember? Lembra? Remember? How was your weekend is Como foi o seu fim de semana? My weekend was very good. And we all say Hello, hello! How are you? I'm good, I'm great! How about you? Hello, hello! How are you? I'm good, I'm great! How about you? Na 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 I meet new friends And we all say Hello, hello What's your name? Nice to meet you Do you wanna play? Hello, hello What's your name? Nice to meet you Nice to meet you Do you wanna play? Na 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 Hey! Música Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito fun, divertido para nós, toys, brinquedos. Lembrando que esse vídeo você deve assistir várias vezes para você estudar inglês. Lembra o que eu falei? Esse vídeo não é tipo um desenho animado que você assiste uma vez e fala, já assisti. Não, é uma aula que você pode assistir várias vezes até você ficar super top no inglês. Mas o que você vai fazer agora? Você vai dar uma pausa nesse vídeo e vai pegar o seu Activity Book e o seu Class Book, o seu Pencil, seu Lápis, sua E-Razer, a sua borrachinha e vai deixar sempre ao seu lado. Vamos fazer um trato? Mesmo que eu não te peça, assim que você for ver a aula da Miss Glace, você já vem com o seu estojinho, você já vem com os seus livros, mesmo que a gente não use, mas é bom tê-los perto de você, combinado assim? Bem, então vamos lá. Toys. Toys. Quando eu falo de toys, que são brinquedos, quais palavrinhas vêm à sua mente? Na minha mente vem nome de brinquedos e vem uma palavra que a gente usa muito quando falamos de toys. É a palavrinha play, que significa brincar. Play. Play pode significar várias coisas, mas hoje nós vamos aprender play, como brincar. E quando falamos de brincar, nós podemos falar que nós brincamos com. Então, brincar com é play with. So, repeat. Play with. Se eu quiser falar assim, brinca comigo, play with me. Play with me. Se eu quiser falar assim, vamos brincar de carrinho. Vamos é let's. Então, toda vez que você quiser convidar alguém para fazer alguma coisa, tipo, vamos comer, vamos brincar, vamos dançar, você fala let's. E o que você está convidando a pessoa? Por exemplo, vamos dançar. Let's dance. Vamos beber água. Let's drink water. Vamos brincar. Let's play. Vamos brincar com. Let's play with. Eu vou mostrar um livrinho para vocês que é bem fofinho. E esse livrinho vai nos ajudar a memorizar. Play with, que é brincar com. Então, se você quiser falar assim, eu brinco com minhas bonecas ou meus bonecos, você fala I, eu, I, play with my dolls. Play time. Play with. Nós vamos treinar a falar brincar com. Repeat, please. Repeat, please. Repeat, please. Repeat, play with. Play time. I play with blocks. Repeat. I play with blocks. I play with blocks. I play with blocks. I play with dolls. I play with dolls. I play with puppets. I play with puppets. I play with trucks. I play with trucks. Poderia ser também, I play with lorries. Lembra que o lorries também é trucks? I play with kids. I play with kittens. I play with kittens. Hey, look at these big toys, Ted. They're my toys. We're in my bedroom, but we're very small. Today, you're small. I'm big and blue. Be careful. Norman is very big too. This is my car. It's big. Come on. Let's find Norman. Stop. We're on the table. Oh, no. We can't get down. Yes, we can. We can. This is my plane. We can fly. Yay! These are my trains. Let's go in this green train. Let's go in this green train. This is my train. Huh? Oh, no. Look. My ball. It's Norman. Oh, he's big. Agora vamos compreender a história A mesma que nós vimos A gente vai ler igualzinho Nós vimos no filme E vamos compreender várias palavrinhas Que a gente fala ou ouve-me falar E nem percebe que já sabem Quando você fala look Você está falando, olha Ele está pedindo para olhar para onde? These big toys Para estes grandes brinquedos Olha que brinquedos enormes Big é grande Toys Brinquedos grandes, big toys They're my toys We're in my bedroom But we're very small Eles são meus brinquedos They're my toys We're in my bedroom Estamos no meu quarto But we're very small Mas somos muito pequenos Atenção nessa palavrinha aqui, gente Small Olha, small Que é pequeno E essa aqui, deixa eu mostrar Big Que é grande São palavrinhas importantes E toys Wow Look at blue clue Olhe para o blue clue Olha como ele está grandão Se ele está grandão Vou falar que ele está big Ou que ele está small Yes, he is big Olha o que ele está falando Today you're small Hoje vocês estão pequenos I'm big and blue I'm big and blue Eu estou grande e azul Be careful Cuidado Norman is very big too Norman também está grandão Gente, Norman é aquele camaleão Que fica se escondendo Norman, ele gosta de camuflar e se esconder E eles têm a missão agora de encontrar o Norman Find Norman Encontrar o Norman Number three This is my car It's big Oh This is my car É o meu car E será que ele é grande ou pequeno? Yes It's big É grande Stop Oh We're on the table Gente, eles foram para on the table Em cima da mesa Oh no We can't get down Não conseguimos descer Acho que ele pensou Quem disse que não conseguimos descer? Yes We can This is my plane Look at the plane Haha We can fly Yay I believe I can fly Já ouviram essa música? Essa música quer dizer assim Eu acredito que eu posso voar Olha só We can fly Nós podemos voar Yay These are my trains These Estes These are my trains Let's go in this green train Lembra o que eu falei que é let's? Let's significa vamos Vamos nesse trem verde Let's go in this green train Uhul This is fun Isso é divertido Oh no Look My ball Lembra o que é look? Olha My ball Minha bola Gente Eu estou vendo aqui uma sombra de alguém Será que é o Norman? Ah Gente It's Norman He's big Opa Eu estou falando que ele é grande ou pequeno? Yes Big é grande He is big Ele ficou tão desapontado que encontraram ele Olha o que ele falou Hello Yasmin Hello Can you say hi? Hi Ok Yasmin Can you show me your toys? Oh You're gonna say This is Ah And the name of the toy Go Ok This is a giraffe Giraffe This is a baby doll This is a Barbie doll This is a car This is a Pikachu This is a Pony Pony Now do you have one pony or two ponies? Two ponies Então segura os dois I'll hold the two ponies Ok Quando tinha um você falou this is Não é? Vou te ensinar a falar quando tem dois Repeat please These are These are Ponies Ponies Segura um só agora Se fosse um só Repeat please This is a pony This is a pony Quando é dois segura de novo os dois These are ponies Repeat These These Are Ponies Ponies Ok What is this? This is a dinosaur This is a dinosaur Do you have more games? What else? What is this? Is it a chess game or a domino game? Chess game This is a chess game Can you play chess? Yes Yes you can Ok No more toys? Finish? Finish Thank you Yasmin You're welcome Bye 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 So boys and girls That's it É isso Aí A gente estuda um pouquinho mais na próxima aula Ok So I'll see you Goodbye So long Farewell My friend Goodbye So long Farewell Whoa Whoa Legenda Adriana Zanotto